que tenha exatamente isso, chega um dia e nós vamos nessa hora nos abençoar mutuamente quando você terá o privilégio de ser esse canal de bênção para outras pessoas você vai sair do seu lugar e vai se aproximar do maior número possível de irmãos estendendo para eles sua mão, seu coração e dizendo, meu irmão, eu te abençoo em nome de Jesus traga sobre o seu irmão a bênção do Senhor que essa seja uma manhã onde realmente o coração dele possa experimentar o melhor que Deus tem o favor do Senhor, a graça do carinho do Pai as expressões da misericórdia tudo o que nós desejamos nesta manhã é com alegria poder dar a Deus o que é dele dele é a glória, dele é a honra, dele é o louvor dele também é a nossa vida aleluia vamos levantar nossas mãos para os céus e nós vamos orar Pai tu és o nosso Deus e nesta manhã o desejo do nosso coração é somente um é de alegrar o teu coração, Senhor queremos derramar sobre o Senhor o nosso melhor queremos dizer que te amamos que tu és precioso, Senhor ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado somos tão gratos, Senhor mas nesta manhã queremos alegrar realmente o coração do Senhor que o teu Santo Espírito nos capacite, Senhor ó Pai, a trazer o nosso melhor é deixar no teu coração que o nosso louvor seja transformado em um maravilhoso trono queremos ver-te assentado neste trono queremos ver-te recebendo de cada um dos teus filhos a glória que te é devida mas desde agora apresentamos ao Senhor, ó Pai a vida de cada irmão para que desde agora tu possas estar arrancando tirando mesmo extirpando, Senhor tudo que não é teu trazendo, ó Pai tanta liberdade a cada coração aqueles que vieram enfermos, Senhor ó Deus, que desde agora a glória da tua presença possa estar arrancando levando ali na cruz onde o Senhor carregou nossas dores e enfermidades trazendo a cura completa Senhor, aqueles que vieram tristes ó Deus, a presença do Senhor traz alegria aqueles que vieram, ó Pai marcados pela culpa pelo remorso Senhor, ó Pai pela dor ó Pai, que nesta hora a graça do teu sangue possa estar, ó Pai realmente aliviando trazendo o perdão através da confissão Senhor, abençoamos aqueles que estarão ministrando a orquestra os cantores os dançarinos abençoamos, ó Pai equipe de apoio aqueles que cuidam do som do vídeo Senhor, aqueles que trabalham na TV para levar esta reunião ó Pai para tantos lugares abençoamos as classes da escola dominical abençoamos a equipe de apoio mas, ó Pai eu abençoo cada irmão para que na manhã de hoje Senhor ele não apenas possa ouvir tua voz mas, ó Pai que tenha um verdadeiro encontro contigo no nome de Jesus Amém Amém vamos aplaudir aquele que é aquele que é e aquele que é a TV Jesus Aleluia Te entronizamos Senhor Senhor Jesus Te entronizamos declaramos que é você Tu estás Tu estás no meio de nós Te exaltamos com louvores Jesus nós Te entronizamos amado Jesus Te entronizamos Te entronizamos Te entronizamos Te entronizamos Louvores, a Ti fazemos um trono de louvores A Ti fazemos um trono de louvores A Ti fazemos um trono de louvores Oh, vem Jesus, você pode erguer as suas mãos, abrir o seu coração e dizer a Ti, Senhor A Ti fazemos um trono de louvores Exalte o Rei dos Reis, eleitronizado A Ti fazemos um trono de louvores Oh, vem Jesus e toma o teu lugar Somente a igreja dizendo isso a Ti A Ti fazemos um trono de louvores Sinta o teu trono, Senhor Seja exaltado, Jesus, Jesus, Jesus Oh, vem Jesus e toma o teu lugar E não sabes o meu lugar Oh, vem Jesus e toma o teu lugar Oh, vem Jesus e toma o teu lugar Ohém Louvores, a Ti fazemos um trono de louvores Oh, vem Jesus, oh vem, oh Rei Jesus Oh, vem Jesus, que toma o Teu lugar Oh, vem Jesus, que toma o Teu lugar Te amamos, Senhor Jesus Essa é uma manhã de festa A alegria do Senhor se renovou sobre a sua vida Você recebe a alegria do Senhor nesta manhã Glória a Deus Este é um tempo de festa Este é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Transformou nosso choro em riso Nos deu novas versões de louvor Pra celebrar este é um tempo de festa Se alegre, querido Este é um tempo de festa Este é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que nos amou Nos amou, nosso choro em riso Nos deu novas versões de louvor Celebramos a Ti, Rei dos Seus Nos tirou do império das trevas E nos deu perdão em paz Arrancou todas as feridas E nos fez felizes demais Nesta alegria É uma dança de celebração Ao único jeito Jesus Em nome de Jesus Nesta alegria É um povo que se reúne aqui Diante do trono Do rei 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 Seu nome é Jesus Seu nome é Este é um tempo de festa Este é um tempo de louvor Pra celebrar aquele que primeiro nos amou Transformou nosso choro em riso Estão novas versões de louvor Celebra o rei Dos amou Nos tirou do império das trevas E nos deu perdão em paz Arrancou todas as feridas Nos fez felizes demais Nesta alegria É uma dança de celebração Amor e proibido Jesus Seu nome é Jesus O que é esta alegria É um povo que se reúne aqui Diante do trono Do rei O que nós fazemos? Do rei dos seres Aleluia Cantamos de alegria Oh, 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 oh Cantamos de alegria Oh, 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 oh Dançamos de alegria Oh, 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 oh Neatamos de alegria Oh, 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 oh Dançamos E o braço de vitória é o Senhor Gritamos alegria Cantamos alegria Cantamos alegria Cantamos alegria Tu és a nossa alegria, Jesus Gritamos, Tu és o nosso Rei Jesus é o motivo da nossa alegria Ele é o nosso Rei Ele é o motivo de estarmos aqui, Senhor Vamos dizer em alta voz O nome do motivo da nossa alegria O Seu nome é Jesus Jesus Incomparável Maravilhoso Rei Aleluia Aleluia Jesus, Jesus exaltado É o nosso Rei, Senhor Aleluia Os céus te dão louvor Por tudo que és, Senhor Os anjos cantam as maravilhas, Senhor O mundo inteiro O mundo inteiro irá Ele é o nosso Rei Tu és Rei Toda terra Nós profetizamos isso, Senhor Nós profetizamos isso, Senhor Pois só Tu és, Senhor Todos vão clamar Você pode agir as suas mãos e dizer Santo é o Senhor Santo é o Senhor Glorioso Deus Tu és Rei Tu és Rei Toda terra e céus Proclama o Teu louvor Glorioso Deus Tu és Rei Só Ele é Jesus Toda terra e céus Proclama o Teu louvor Não há maior Não há melhor Não há mais poderoso Não há mais sábio Nem mais forte Ele é o nosso Deus Exalte o Seu Rei querido Adore Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Deus Tu és Rei Toda terra e céus Proclama o Teu louvor Exalte o Rei Jesus Jesus Glorioso Deus Tu és Rei Tu és Rei Toda terra e céus Proclama o Teu louvor Ele é o incomparável Não há igual a Ti Não há igual a Ti Ele é o nosso Deus Todo poderoso Ele criou os céus Ele criou os céus Ele criou a terra Ele te formou Querido Para o louvor Da glória Dele Então adore Adore Não há Não há Igual a Ti Não há igual a Ti Não há maior Não há melhor Não há mais poderoso Não há mais poderoso Não há mais poderoso Não há mais sábio Nem mais forte Tu és nosso Deus Senhor Jesus Eu queria que você colocasse as suas mãos no seu coração agora Fechasse os seus olhos Eu não sei o que existe de impossível na sua vida Mas para o nosso Deus Todas as coisas são possíveis Oh Senhor Querido Coloque aí agora diante do Senhor As suas necessidades As suas petições Os seus sonhos Se você precisa de cura Todo poderoso está aqui para te tocar Oh Senhor Jesus Toca a nossa casa Muda a nossa história Poderoso Poderoso Ele é poderoso para salvar Ele é poderoso para alcançar os seus filhos Ele é poderoso para trazer libertação aos vícios Ao pecado Oh poderoso Deus Não há igual O nosso Deus Coloque diante do Senhor Creia, creia, creia Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo hoje E será eternamente o Deus O nosso Senhor Jesus Não há maior Não há melhor Não há mais poderoso Não há mais poderoso Não há mais sábio Nem mais forte Nosso Deus Glorioso Deus Glorioso Deus Tu és Rei Tu és Rei Tu és Rei Toda terra e céus Proclama o teu amor Glorioso Deus Glorioso Deus Tu és Rei Tu és Rei Tu és Rei Não há igual Não há igual Não há igual a ti 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 Só Ele é Deus Só Ele é Deus Ele é aqui como um pai Se compadre Não há igual a ti